E aí pessoal, tem vídeo novo no canal e a gente está trazendo hoje para vocês uma incrível filmagem amadora feita do olho do furacão Maria. O furacão Maria, vocês sabem, atingiu as ilhas do Caribe em torno do dia 20 de setembro em diante, na última semana de setembro, e provocou estragos incríveis. O que essa filmagem traz é uma incrível explosão de vento de mais de 400 km por hora, vocês vão ver daqui a pouco no vídeo a incrível força dos ventos. Então pessoal, o que a gente quer mostrar com isso é como essas pessoas se sentiram estando dentro praticamente do vórtice do furacão. Olha só o que é a força do vento com a chuva, impressionante. Então tá pessoal, se tu gosta de meteorologia, de clima, fenômenos naturais, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber sempre as notificações, as novidades. E se gostou do vídeo, dá o okzinho lá para nós, o certinho, que não custa nada e para o canal é muito legal. Então tá pessoal, valeu e até a próxima. Tchau.